Olá, amigos, bem-vindos para mais um SEAC no Lar, oportunidade que nos é oferecido semanalmente de nos encontrarmos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre essa oportunidade de termos no nosso lar as bem-venturas de receber essa mensagem maravilhosa. Acho que eu falei bem-venturas, José, mas acho que seria bem-aventuranças, não é? Eu convido o José para dar o seu boa noite aqui também. Boa noite, Maurício. Boa noite, nossos amigos que nos acompanham. Sempre é um prazer estar com vocês aqui, desfrutar desses momentos. E as bem-aventuranças nos acompanham, Maurício. Basta que nós estejamos abertos para elas. Nós recebemos isso todos os dias. Alguns de nós se apercebem e fazem bom proveito delas. E outros ainda precisam abrir os olhos para poder enxergar tudo o que de bom nós recebemos nessa existência. Na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai abrindo cada vez mais um pouquinho o olho. Não é isso? É exatamente isso. É de quem vê. São os olhos para ver aquilo que está sendo mostrado. De fato, nós temos a presença carinhosa dos amigos espirituais o tempo todo. Deus, nosso Pai, em toda a sua bondade, sempre nos oferecendo situações maravilhosas para a nossa vida. Não digo só para o aprendizado, mas as condições de relacionamento, de contato com as pessoas. O que possibilita, de fato, atingir aquele ponto de felicidade que é possível na Terra. E, claro, nem sempre estamos com os olhos abertos, nem sempre enxergamos tudo isso. E o Evangelho no Lar é essa possibilidade, então, de, com estudo e reflexões, nós abrirmos os olhos para que possamos, de fato, enxergar todas essas benesses. E, claro, que é sempre a oportunidade de discutir também com a família a respeito, rever nossos pontos de vista. Como nós sempre fazemos, antes de começar, uma explicação geral para aqueles que chegam à doutrina espírita ou chegam até esse programa. O Evangelho no Lar, então, é essa reunião que nos possibilita o estudo do Evangelho e que, a partir de que se torne algo regular na nossa vida, que nós consigamos ter uma disciplina para a realização, promove mudanças fantásticas no nosso ambiente. Nada milagroso, nada cabalístico, como eu diria, Mas o nosso ponto de vista, a nossa serenidade em relação às coisas da vida acabam se tornando muito melhores, positivas. Então, nós passamos a ter aquela força de avaliar as ocorrências e perceber que, se Deus é por nós, nós estamos tranquilos, não é? Sempre fazendo o nosso ponto, sempre fazendo aquilo que é de nossa responsabilidade. Então, nós garantimos essa situação. E o Evangelho no Lar, a proposta da FEB é que se faça em algumas etapas. Nós, normalmente, abrimos com uma prece dirigida aos bons espíritos orientadores, a Deus, nosso Pai, a Jesus, e rogamos ali a sua presença protetora e orientativa para que possamos ser intuídos do conhecimento necessário a partir da lição que nós vamos ler e refletir a respeito. Selecionamos a lição. Aqui no CEAC e no Lar, nós estamos utilizando Vinha de Luz, que é um livro do Francisco Cândido Xavier, psicografia dele, Autoria Espiritual do Emmanuel. Hoje nós estamos na lição 113, que tem por título A Fuga. Nós vamos comentar daqui a pouco. É uma lição que tem por origem um versículo do Evangelho. Isso facilita para nós, de certa maneira, o contato com o público, os esclarecimentos. Mas nós podemos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, com as instruções, orientações que os espíritos nos trazem, a compilação de Allan Kardec, e isso, então, nos traz grandes esclarecimentos. Demora em torno do que 15, 20 minutos entre leitura e reflexões. Aqui nós demoramos um pouco mais, porque temos o tempo da rádio e TV CEAC, então nós vamos ocupar o espaço de uma hora, aproximadamente. Depois da leitura, são feitas as reflexões, como nós vamos fazendo aqui. Aqui nós fazemos passo a passo, depois da primeira leitura, e encerra-se com uma prece também e agradecimento. É comum também que tenhamos o costume de deixar água para fluidificar, que é aquela que pode ser sorvida ali depois desse estudo, depois das reflexões. Eu pergunto ao José se gostaria de comentar a respeito da água fluidificada, ou outro assunto que seja interessante e pertinente. Maurício, que bom é que a gente tem esse hábito da água, de ter a água fluidificada nas nossas reuniões, nas nossas orações. Primeiro porque, como todos nós sabemos, a água é vida. Nós todos somos dependentes bastante desse mineral que é a água, e a água nos auxilia de diversas formas. Como mineral, a água é sujeita a algumas modificações das suas qualidades, e durante as orações, nós vibramos de forma positiva, juntamente com a espiritualidade e com o magnetismo, de forma que a água se modifica, se transforma. E nessa transformação, ao nós tomarmos essa água, nós também somos influenciados por essas boas vibrações. Então, por isso que é importante ter a água fluidificada, no termo espírita, então, fluidificada, que é essa modificação que ela sofre, para que a gente possa ter uma forma, um auxílio, na nossa disposição de mudança. Todos nós precisamos mudar alguma coisa no nosso comportamento para poder atingir aquele desenvolvimento espiritual que todos nós desejamos, almejamos. E essa disposição, essa vontade, esse desejo de mudança, ele é favorecido por todas as atividades que nós fazemos. A água é uma delas, mas também a própria oração, a própria reflexão, o estudo, as leituras, a disposição de seguir a Jesus, seguir os seus ensinamentos, tudo isso favorece a essa nossa evolução. Então, nós colocamos sempre a água perto de nós, para que nós possamos ter a fluidificação dela, e assim nós também aproveitarmos mais esse dispositivo, mais essa alternativa de mudança. É isso, Maurício. Quanto ao tipo de evangelho no lar que cada um faz, você me perguntou a respeito de outros assuntos, sempre a questão que é comum entre várias pessoas, vários daqueles que nos acompanham, é se eu devo fazer o evangelho no lar em grupo, separado, sozinho, em voz alta, em pensamento. São todos os assuntos que a gente vem repetindo, todas as vezes que nós nos encontramos, e a gente fala sobre isso, porque sempre algumas pessoas estão nos assistindo pela primeira vez, estão conhecendo o Espiritismo agora, depois de um certo tempo, vindo de outras fés, de outras religiões. E aí a gente fala, olha, o momento do evangelho no lar é um momento de conexão com Deus, com o divino. Então, a sua conexão, ela pode ser feita de todas as formas. Se você fizer esse momento de oração junto com seus familiares, ótimo, você vai estar fazendo dentro da sua casa, abençoando a sua casa, abençoando os seus familiares, aproximando-se dos seus familiares, ainda mais de forma mais emocional, mais intuitiva. E com isso, você consegue também uma harmonização daquele ambiente. O seu ambiente familiar fica mais tranquilo, mais pacífico. Se você não puder fazer com seus familiares, você pode fazer com pessoas com quem você habita na sua casa, desde que haja disposição para isso. Se você não consegue nenhuma das duas situações, se você só consegue fazer sozinho por motivos vários, que você não consiga reunir as pessoas, faça sozinho. Ah, mas aí se eu vou fazer sozinho, eu me sinto incomodado, eu me sinto constrangido de ficar falando em voz alta. Porque o meu amigo que está no quarto ao lado, ele vai se sentir incomodado, vai pensando, poxa, mas o que ele está falando sozinho lá? Então, não tem importância se você fala em voz alta ou se você quiser fazer somente no seu pensamento. Leia, leia os livros, leia o texto, seja ele qual for. Se você pegar a Bíblia, ótimo. Se você pegar um dos livros da doutrina, ótimo. Se você pegar um livro como esse, que nós utilizamos aqui, que é o Vinha de Luz, excelente. Então, você pega, lê, faz a sua oração, lê, reflete, faz as suas reflexões, termina com uma oração e está muito bem feito o seu Evangelho no ar. Então, o formato, ou melhor, o conteúdo, é mais importante que o formato. Então, siga da forma como você achar melhor. A gente dá algumas instruções para poder ter um padrão, poder ter um costume, uma forma de fazer sempre desse jeito. Não é, Maurício? Exatamente. E a própria questão da disciplina em se realizar esse encontro de estudo, nós aqui, por exemplo, fazemos as quartas-feiras, das 18h30 às 19h30. É importante que, realizando em casa também, seja com os parentes ou não, que haja um dia e hora específico por questão de disciplina. Nós vamos nos acostumando. Então, para aquele horário, nós não marcamos nada. É um horário que sempre procuraremos estar em casa, à disposição. A disciplina na vida das pessoas é muito importante. Hoje em dia, muitas vezes, a palavra disciplina é vista até, de certa maneira, pejorativamente, como se fosse algo que engessasse, que enlatasse, mas não. A disciplina é importante para o crescimento da pessoa, para o crescimento espiritual. Nós não vamos encontrar progresso se não houver, de certa maneira, disciplina. Eu acho que podemos dar início, então, como eu disse, prece, leitura, reflexões, prece de encerramento. Então, eu convido, nesse momento, a todos, para a prece de abertura, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a quem rogamos, nos permita a realização desse encontro de estudo, com todos os irmãos que conosco se reúnem nesse momento e nos acompanham nesse estudo do Evangelho, que permita-nos a presença espiritual dos amigos orientadores que sempre estão conosco de maneira generosa, nos intuindo sobre aquilo que é necessário para o nosso aprendizado, para o nosso progresso espiritual. E a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, que sempre disponibiliza as oportunidades de orientação e de progresso para nós, que esteja uma vez mais conosco e nos ampare nesse propósito, que assim seja. Vamos à leitura, então. Primeiro, uma leitura direta do texto e depois a gente volta lendo e comentando. É o livro Vinha de Luz, lição número 113, que tem por título A Fuga. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Palavras de Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 20. Nos diz Emmanuel, A permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser em que a viciação se faz obsidente e imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesma. Muita vez, é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará novos planos. Justo, pois, recorrer à imagem do mestre, quando se reportou ao planeta em geral, salientando as necessidades do indivíduo. É conveniente a toda aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta da vida, enquanto não chega o inverno ou os derradeiros recursos de tempo recebidos para o serviço humano. cada homem possui com a existência uma série de estações e uma relação de dias estruturadas em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na Terra, quando o ensejo de trabalho está afindo. As possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo de preciosa concessão. E, naturalmente, o servidor descuidado que deixou para sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira será obrigado a recapitular a tarefa sabe Deus quando. Excelente orientação do Emmanuel, como sempre, nos faz chamando a nossa atenção para uma série de circunstâncias que são de fato importantes. E, como eu disse, nós vamos, então, a leitura, agora, pausadamente, as nossas reflexões a respeito título A Fuga e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 20. E, para contextualizar esse momento da fala de Jesus, eu peço, então, a ajuda do José. Maurício, esse momento, então, dessa passagem de Mateus no capítulo 24, é um momento em que Jesus estava já entrando em Jerusalém, já nos últimos momentos, então, você tem aquela passagem que é conhecida como o Domingo de Ramos, em que Jesus entra em Jerusalém sentado num burrinho, as pessoas vão saudando a Jesus conforme ele vai passando, porque ele já era então conhecido como um profeta muito famoso, haviam diversos seguidores, e ele vai entrando em Jerusalém para pregar e seguido pelos discípulos. Então, depois que ele chega a Jerusalém, ele faz uma série de palestras, digamos assim, onde ele ensina, ele vai até o templo, ele ensina, ele fala, ele faz profecias, e já preparando também os próprios discípulos para aquilo que está por vir. Não só em relação a ele próprio, mas em relação aos discípulos. então ele alerta os discípulos sobre o que virá, sobre o que vai acontecer, e ele alerta os discípulos que não são coisas muito boas, que haverá sofrimento, que haverá perseguição, e que eles vão passar por dificuldades muito grandes. Então, Jesus, nas suas explanações, nos seus ensinamentos, ele diz aos discípulos que muita coisa de ruim irá acontecer, e quando esses discípulos então, vir-des, quando você expôs, vir-des, que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Quer dizer, as coisas que vão acontecer ali propriamente em Jerusalém, e que era para eles fazerem alguma coisa para se proteger e até mesmo fugir. E por isso, então, ele coloca lá no versículo 20, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Nós vamos discutir aqui, eu e o Maurício, o que significa tudo isso, mas, na verdade, ele está falando, olha, preparem-se, não deixem para a última hora, para que vocês não sofram desnecessariamente. Então, são palavras que são ditas para os apóstolos, mas que servem, obviamente, para todos nós, servem desde a época que ele falou, e vai passando por nós hoje e continuando no futuro para todas as nossas gerações que vêm depois. Então, é nesse sentido que Jesus coloca essa afirmação, ou seja, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Como Jesus falava por parábolas, eles, às vezes, tinham algumas dificuldades para entender, e nós também, mas a gente tenta, com o nosso esforço aqui, explicar para vocês também, discutir, refletir, e nessa reflexão a gente tentar chegar no entendimento melhor das palavras de Jesus. Certo, Maurício? É sempre bom notar que as palavras de Jesus são atemporais, valem por todo o tempo. Então, muitas vezes, quando ele traz alguma orientação, que no texto do Evangelho nós vemos como uma orientação daquele momento, envolvendo, muitas vezes, o ambiente, a circunstância física, quando nós nos detemos da observação, nas reflexões, e procuramos aprofundar aquelas palavras, nós, normalmente, percebemos o sentido espiritual que é dado também, porque não poderia ser de outra forma, Jesus nos orienta para a vida espiritual para o estabelecimento do reino de Deus na Terra. Então, mesmo nas circunstâncias que ele fala diretamente ao povo de Israel, ele fala aos judeus e conhecendo ali o seu temperamento, muito vinculado às questões, muitas vezes, materiais, embora todo aquele cenário, aquele aparato dito religioso, ele está também, de certa maneira, esclarecendo aquilo que pode acontecer conosco nas questões espirituais, caso não observemos as orientações, e orientações via de regra, de acordo com as leis de Deus, com as leis universais. Quando lia esse texto, inclusive, José, que fala sobre o inverno, que a vossa folga não aconteça no inverno nem no sábado, eu procurei também esse entendimento que nós vamos também falar, mas eu me lembrava, por exemplo, do projeto social que nós participamos e que tem todo o desenvolvimento de atividades, ou pelo menos teve ao longo de duas décadas e meio fundamentado na antroposofia e na pedagogia Waldorf, onde nós consideramos o inverno um momento em que a vida se retrai, que a vida se mantém menos viva, digamos assim, e a primavera é exatamente o contrário, quando a vida renasce, ela ressurge com força, e quando nós trazemos isso para a questão do ser humano e compreendemos o ser humano como um composto material e um composto espiritual, corpo e alma, também é possível encontrar aplicação para as duas situações. Então, aquele retraimento, aquele inverno espiritual, eu associei com situações muitas vezes viciosas que nós temos, que acabam sendo causadas e acabam inclusive criando consequências vinculadas ao ódio, ao egoísmo, à vingança e situações assim que nos mantém no chamado lamaçal, ou lodassal que seja, do qual nós precisamos fugir imediatamente. Então, esse versículo por si só, depois, é claro, com a leitura que nós fizemos do Emmanuel, é fantástico como traz esclarecimentos. Mas vamos lá, vamos à leitura propriamente dita. A permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsidente imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do Espírito, é imprescindível que fuja. Então, com base nesse versículo de Mateus, Emmanuel nos orienta a essas questões, deixar as zonas inferiores imediatamente. E por isso que eu fiz a relação com a questão do ódio, da vingança, do egoísmo, da vaidade, as situações que nos mantém nessa zona inferior. Nós sabemos que atendem, de certa maneira, caprichos nossos mesmo. Nós temos que ter uma força muito grande para nos libertarmos dessas situações. Porque, sejamos sinceros, elas muitas vezes nos agradam, nos trazem prazer. Essa questão do ódio muito em voga, e que as pessoas parecem que têm vergonha de dizer que sentem ódio de alguma coisa, ou que sentem ódio, porque, sim, pode ser de certa maneira vergonhoso falar isso. No entanto, é comum na natureza humana que sejamos aprisionados nessa situação e tenhamos, de certa maneira, um prazer nessa situação. O egoísmo nos traz muito prazer, a vaidade nos traz muito prazer. No entanto, são exatamente esses prazeres viciantes que nos mantêm nas zonas inferiores. E Emmanuel fala fuja, tem que fugir imediatamente, não há outra alternativa. Seguindo as palavras aqui de Jesus, é importante que nós nos livremos dessa situação. Por quê? Porque, senão, continuamos presos ali, repetindo, aproveitando uma oportunidade de vida que nos é oferecida por um engrandecimento espiritual e nós continuamos ali patinando presos nessa situação. José? Curioso, Maurício, você falou do ódio e do prazer. Curioso como o ódio provoca prazer também na pessoa que odeia e por incrível que pareça. Quando nós nos deixamos levar por pensamentos de ódio, parece que isso se move na nossa mente como um dínamo que vai acelerando cada vez mais. Ou seja, o ódio se autoalimenta, se retroalimenta e nós sentimos alguma coisa dentro de nós que nos faz sentir prazer nisso. E justamente você falou muito bem, a gente tem vergonha de dizer que tem ódio. E a gente não admite, na verdade, que a gente sinta ódio. Então nós usamos diversos subterfúgios pra nos apresentarmos como pessoas muito boas, muito simpáticas, muito amáveis, mas no fundo nós estamos corroídos por esse sentimento negativo de ódio. Às vezes até as nossas palavras são suaves, mas uma ou outra palavrinha a gente deixa, a gente espera aquele momento mais apropriado, né, Maurício, pra poder soltar aquele fé ou aquela coisa que tem dentro da gente e aí magoa uma outra pessoa, faz uma crítica que você não faria normalmente, mas, né, você tem uma prevenção contra certa pessoa, então você solta aquilo, né, no momento oportuno, né, como um veneno. Então a gente tem um certo prazer nisso. E temos que fugir, óbvio que temos que fugir disso, porque esse não é o nosso destino, não é o nosso caminho, o nosso caminho não é o caminho do ódio, o nosso caminho é o caminho do amor, né, então sentir o prazer que o amor nos traz, que o dia que a gente sente o prazer que o amor verdadeiro nos traz, tá, a gente esquece totalmente o restante, é muito diferente, né, você sentir uma coisa, ter um sentimento negativo, um sentimento positivo, esse esforço, então, sair do Lamassal, sair desses prazeres mundanos, vamos dizer, dessa forma de pensar, mudar a forma de pensar, e aí, essa é a fuga, essa é a fuga de que nós estamos falando aqui, Maurício. Nada de alfinetadas, a gente vai falar, não vou falar nada, mas dá uma alfinetada com gosto de ver o sofrimento do outro, o ódio faz isso, o ódio, inclusive, José, dizem que é o amor doente, né, então, ele é o sentimento em relação a outra pessoa, mas que ele é adoecido, adoecido onde? Dentro de nós, evidente, né, e que ele deve ser trabalhado, né, nós sabemos que as coisas assim devem ser transformadas, né, e a transformação de sentimentos é importantíssima para o ser humano, então, prestemos bem atenção, aqueles que nós odiamos, nós temos um sentimento por ele, um sentimento muito grande, ódio grande, sentimento grande, o que nós temos que fazer? Transformar em amor, mas aí a gente pode falar assim também, poxa, mas eu odeio tanto que eu não quero transformar em amor, é a nossa pequenez, essa é a questão que traz a vergonha, né, a pequenez espiritual, nós, ao reconhecermos isso em público, nos sentimos menores, quando, na verdade, ao reconhecer para nós mesmos e em público, nós demos o primeiro passo para essa transformação, né, e é interessante porque quando nós queremos de fato realizar essa transformação, o universo, já ouviram essa frase, o universo, o universo conspira a nosso favor, porque as leis de Deus nos empurram para isso, nos empurram ao caminho certo, né, e como José falou, poxa vida, quem hoje se compraz no ódio, no egoísmo, na vaidade, ao desenvolver um amor e trazer esse prazer a partir do amor, certamente não dará um passo atrás, porque terá aprendido de fato, né, o que é, amor é a maior força do universo, é o amor que rege todo o equilíbrio do universo, né, vamos continuar, então, raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesmo, olha a questão da disciplina aqui, né, muita vez é preciso violentar o próprio coração, somente assim demandará novos planos, olha só, violentar o próprio coração, é aquilo de lutar contra si próprio, né, porque se por um lado os nossos vícios, as nossas viciações nos puxam para as questões que nos trazem prazer e que não são verdadeiramente aquelas questões de um espírito desenvolvido, de um espírito que atingiu o progresso, né, por outro lado, ao reconhecer, ao ter essa consciência, nós começamos a lutar contra e procurando a melhoria, procurando o progresso espiritual, e aí, então, essa colocação de Emmanuel, violentamos o nosso coração porque ele nos puxa por um lado, mas a razão, a consciência vai nos puxar em outra direção. Nós, seres humanos, somos bélicos e egoístas, nós gostamos da contenda, nós gostamos da briga, nós gostamos da guerra. ah, eu não sou desse jeito, é, procura bem aí no fundo da consciência, não é vergonha, vergonha nenhuma, reconhecer que nós somos assim. No entanto, nos é dada a oportunidade, e aí eu diria que é uma vergonha verdadeira ao reconhecer, não colocar em prática para mudar. essa que é a questão principal, talvez aí envolvida, não é? José? O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Por isso, Emmanuel coloca, é preciso violentar o próprio coração. Nós temos que lutar contra essas falhas, esses vícios, esses defeitos que nós temos, essas más tendências. reconhece-se o espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Não é isso que nós aprendemos? Pois é, nós temos que nos esforçarmos para poder dominar esses vícios. Fazendo isso, nós conseguimos uma mudança verdadeira. Maurício. Continuando, justo pois, recorrer à imagem do mestre quando se reportou ao planeta em geral, salientando as necessidades do indivíduo. É conveniente a toda aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta da vida, enquanto não chega o inverno ou os derradeiros recursos do tempo de tempo recebidos para o serviço humano. E aí nós pensamos, podemos pensar, quais são as necessidades do indivíduo, considerando que o indivíduo é material e espiritual, então haveria necessidades materiais e espirituais. como não exagerar naquelas materiais que são necessárias para a nossa condição de vida no planeta e como desenvolver e satisfazer as necessidades espirituais. No entanto, aquelas necessidades espirituais sendo satisfeitas de maneira que nos leve, de fato, ao progresso, à iluminação, como já falamos tantas vezes aqui em outras lições. E aí vem aquele que é o parágrafo talvez mais importante dessa lição. Antes de lê-lo, quer comentar alguma coisa desse anterior, José? Eu me chamo atenção, Maurício, que Emmanuel coloca assim, é conveniente a todo aprendiz, a fuga proveitosa da região lodacenta da vida. O que é uma fuga proveitosa? O que você aproveita de um local lodacento, de um local negativo? São as lições. Então, nós temos algumas situações que nós passamos que nos são muito difíceis, dificultosas, mas que nos coloca na posição extrema de aprendermos com aquilo que é negativo a nos tornarmos melhores. Então, as situações negativas que muitas vezes nos ocorrem, elas estão ali para nos ensinar alguma coisa. Então, se eu estou percebendo que eu preciso fugir de alguma coisa, que eu já percebi que aquilo ali é negativo, é mal para mim. Então, eu vou fugir. Então, nem sempre o que é negativo que ocorre na nossa vida, que são as vicissitudes que nós temos, são o pior dos mundos, o pior dos universos. nós usamos disso, nos são colocados para que a gente perceba a necessidade de nos afastarmos disso. Então, essa que é a fuga proveitosa. Você está num local ruim, percebe que esse local é ruim para você e tenta sair. Isso eu entendo como uma fuga proveitosa, Maurício. Interessante esse ponto. De fato, você falava e eu pensava que, primeiro, é notório como uma região lodacenta nos ofereceria uma situação complicada, reprovável, e nós gostaríamos de sair de lá. E me lembrei, na questão do nosso lar, me lembrei do filme onde aparece o André Luiz ali, de certa maneira, envolto numa situação ali de lama, de pântano no umbral. E ele considerava que aqueles espíritos ao redor o mantinham aprisionado ali, quando, na verdade, ele próprio se mantinha aprisionado ali. E mesmo depois de desejar sair e atingir a condição para ser resgatado, ele ainda imaginava que aqueles espíritos que estavam ali eram malignos, eram eles que lhe faziam mal. Eu acredito, José, que se trouxermos para a questão da nossa vida, do dia a dia, muitas vezes nós nos comportamos igual também. Nós sabemos que a situação não é boa e nós acreditamos aquela situação negativa a uma série de causas que muitas vezes estão fora de nós. Nós não olhamos para dentro para ver o quanto aquilo mantém. Então, a fuga no caso desse seria fugir de si mesmo, não é? É, justamente. É impressionante como a gente não percebe que está numa região ruim, que está numa situação ruim ou está desenvolvendo hábitos negativos. Então, aqueles espíritos que o Maurício falou sobre o filme do André Luiz ou o livro do André Luiz, o nosso lar, aqueles espíritos nem percebem que estão numa região lodacenta. Nós também às vezes nos encontramos em regiões que são totalmente desfavoráveis para nós, situações totalmente desfavoráveis, mas nós nos apegamos àquilo materialmente. Então, nós nunca vamos fugir disso. É claro que nunca vamos fugir se a gente não percebe que é ruim. Então, perceber que é ruim é o primeiro passo para tentar sair daquela situação. Aliás, aproveitando, é sempre bom lembrar, nós estamos aqui falando do livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier, Autoria Espiritual do Emmanuel. Mas é importante para aquele que acompanha, que gosta da doutrina espírita, que é simpatizante ou mesmo estudioso, gostaria de ser estudioso da doutrina, a leitura das obras básicas. Aqui, notadamente, Evangelho segundo o Espiritismo, completou 160 anos agora, no último dia 15. É importante a leitura do livro dos Espíritos, um livro com perguntas e respostas, são duas das obras básicas do Espiritismo. E nós falamos do livro Nosso Lar, livro Nosso Lar, também a psicografia do Chico Xavier e a autoria espiritual do Espírito André Luiz, trazendo um ambiente espiritual, de uma cidade espiritual, que nós podemos ler como uma novela instrutiva das questões espirituais, mas que eu sempre digo, é importante que tenhamos o conhecimento do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, até para percebermos aquela situação ou aquelas situações onde o autor, de alguma maneira ou outra, ele incrementou com algo para ficar atrativo, para ficar bonito, e que muitas vezes ali nós precisamos parar e refletir a respeito, não é sempre bom, leiam, é muito interessante, agradável, prazeroso e instrutivo, claro. E vamos para o parágrafo então, que eu tinha dito antes, cada homem possui com a existência uma série de estações e uma relação de dias estruturada em precioso cálculo de probabilidades. razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão para a grande viagem do interior inferior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na Terra quando o ensejo de trabalho está findo. Olha só, hein? A maneira que ele coloca, o Emmanuel coloca aqui a situação e que o José até falou no início, colocando como etapas da vida, primavera, verão, outono e o inverno. Caminhando de um ponto onde nós temos a força física, o vigor, a possibilidade de realizações para um ponto onde vai extinguindo já essa força, ela vai se retraindo, as oportunidades que são oferecidas muitas vezes já não são visíveis ou não temos a condição de executar. Olha só que interessante, eu havia citado que a gente considera lá no projeto social o inverno como esse momento de retração da vida, primavera, quando a vida renasce e quando nós trazemos para esse campo é bem interessante as observações. Eu vou voltar com o José nesse ponto aqui, talvez para suas explicações melhores que a minha. Vamos lá, José. Imagina. mas tem tanto a questão das estações do ano, Maurício, como também a questão de deixar para o fim, deixar para o sábado. Então, você usar primeiro os recursos que você tem nessas estações da vida, primavera, verão, onde existe essa energia toda para colocar em prática as lições que nós aprendemos, como também tem a questão de não deixar para a última hora, deixar as coisas para a última hora. Então, o sábado, o que é o sábado? O sábado é o fim da semana, né? Na tradução judaica também é o sábado onde não se trabalhava. Então, você tem que fazer tudo até sexta-feira. Então, se você tem a segunda feira, você tem que começar. Domingo, você já está começando. Domingo eu descanso, mas segunda-feira de manhã você tem que começar. Então, usar essa sua energia de forma produtiva, de forma inteligente, para poder fazer o que é necessário antes que seja tarde. O que é ser tarde para nós? É deixarmos para o fim da vida. É deixarmos de fazer as nossas tarefas, deixarmos de nos melhorar, de fazer a nossa reforma íntima para quando já não tem mais jeito. Quando a gente já está numa situação muito próxima do desencarno, onde a gente já está, onde a gente já acumulou diversos problemas, acumulou diversas dívidas, acumulou a falta de perdão, acumulou coisas que nós poderíamos ter resolvido, relacionamentos que nós deixamos de dar atenção. E que aí chega no fim, já está muito próximo, e agora? O que eu faço? Agora, só na próxima existência, só na próxima encarnação. E aí você tem que passar um tempo, entender, resgatar, fazer todos os resgates, reconhecer os erros. E aí ter uma oportunidade nova, do início, pegar tudo novamente, reencontrar aqueles espíritos com os quais nós temos problemas a resolver, para depois tentar chegar numa situação melhor. O que Jesus nos fala? Que para a gente resolver todos os nossos problemas enquanto estamos com o irmão no caminho, o caminho qual que é? É esta existência. Resolver tudo enquanto você está andando lado a lado com o seu irmão neste caminho. Certo? Perfeito. Vamos lá. Continuando, então, finalizando. As possibilidades para determinadas experiências jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo de preciosa concessão. E, naturalmente, o servidor descuidado que deixou para sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa, sabe Deus, quando? Acho que bem de acordo com isso que o José acabou de falar. O inverno, falando ali sobre o inverno da vida e sobre o sábado. Achei bem interessante, José, essa colocação, como o sábado ali sendo o final, então, teria que, de domingo até sexta-feira, por essa ótica, colocar em prática as coisas. E eu até pensava que sábado para esse povo, para o povo judeu, o que que era? Era o dia de louvar a Deus, era o dia das festividades relacionadas à questão espiritual. Então, o dia reservado ao Senhor, aquele que não teria executado o que tem para fazer nos outros dias da semana, deixou para o último momento, pode não dar tempo, pode não acontecer. E aí, então, Emmanuel fala, será obrigado a recapitular a tarefa, ou seja, fazer novamente, sabe Deus quando, bem de acordo com a questão da reencarnação, deixou para o último momento, não deu para fazer, e só na próxima. E é interessante, porque nós sabemos que muitas pessoas chegam até as questões da religiosidade, da procura, da melhoria espiritual, já depois de uma certa idade. Enquanto são jovens, estão ali desperdiçando o tempo. Alguns, muitas vezes, nem chegam às questões espirituais, chegam ao inverno da vida, chegam à velhice, sem que tivessem tido essa preocupação. Então, olha só a dificuldade que causa. quanto mais próximo estiver do final, mais difícil ou maior serão as dificuldades para fazer. E você falava aí também, José, eu estava pensando aqui, falei, como será que eu estou, eu já devo estar mais ou menos na sexta-feira, seis horas da tarde, ali, e graças a Deus a gente teve essa noção, essa orientação aqui há mais tempo. Então, de certa maneira, nós vínhamos trabalhando nisso. Eu sei que há muito ainda por se fazer, muito ainda por se alterar nos nossos comportamentos viciosos. No entanto, uma boa parte da lição, eu acredito que esteja feita. Então, seria talvez entrar nesse sábado realmente para louvar a Deus na plenitude e até pedir por novas oportunidades. oportunidades, mas olha só como a questão é séria, a análise que o Emmanuel nos faz. José, eu te passo para os seus comentários então, e o encerramento que nós praticamente estamos chegando ao final. Sim, Maurício, e é isso, então, vamos chegar lá, você falou da sexta-feira às seis da tarde, né? Como que você quer ir para o seu rap? Tomara que não seja, tomara que seja uma quarta-feira ainda, que é só que você quer chegar lá. Estamos previstos para viver 120 anos aí trabalhando, né? Trabalhando. Então, hoje, precisa estar bem, não adianta chegar lá com preocupações na cabeça, puxa, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, por que eu não fiz, né? a tal pessoa que é importante na minha vida estar magoada comigo, eu magoei alguém, alguém me magoou. Que sentido faz, né? Para a nossa existência, né? Nós mantermos, nos apegarmos a esses tipos de conflito, né? Vamos resolver tudo enquanto estamos caminhando, né? no mesmo caminho, na mesma jornada e aí sim a gente consegue uma nova existência se Deus quiser, Deus quer, né? Que seja também uma existência de muito desenvolvimento, de muito amor, de muita harmonia com os irmãos. E com esse sentimento, então, de harmonia, de paz, de tranquilidade, eu conclamo os irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo, a fazer agora uma oração, né? A nossa oração de encerramento, elevando o pensamento a Deus Pai, nosso Criador, esse ser maravilhoso que nos deu, nos concede o dom da vida, para que ele derrame sobre nós as suas bênçãos, nos protegendo, compreendendo que nós somos ainda espíritos, né? infantis, que muito tem a aprender, mas que com que temos ainda, né? Uma disposição muito grande para a melhoria, que nós estamos nos esforçando para fazer as mudanças que são necessárias. E vamos, meus irmãos, com esse espírito de mudança, de comportamento, de sentimento de amor, de abandono dos vícios, do ódio, de tudo aquilo que é negativo para nós, vamos caminhar, vamos caminhar na direção daquilo que é a luz, esse caminho iluminado que Jesus Cristo nos mostra. e que com as bênçãos deles, de Jesus e de Deus em nossa vida, nós possamos continuar e estarmos aqui presentes sempre para fazer o nosso evangelho no lar, o nosso SEAC no lar, com muita paz, com muita alegria, sempre com esse amor de Cristo no nosso coração. esperamos encontrar vocês sempre aqui conosco, tenham todos uma boa noite, Deus os abençoe. Amém.